Eu de novo? Eu saio de novo aqui Hoje é dia 8 Hoje é dia 8 de junho E... Vou te enviar esse vídeo Vou te enviar esse vídeo Pra você me ver Olha, minha blusa é bonita É rosa e com as Flores coloridas, bonita, né? Eu gostei muito A Maura me deu tanta blusa Não sei nem a conta Tudo bonito Sim, aí Pois é, nós temos saída é muito, sabe? Temos saída é muito E sexta-feira a gente vai sair, sabe? Sim, na próxima Próxima terça-feira, o primeiro jogo do Brasil Sabia? É meu dia Vai passar aqui meu dia Terça-feira E... Nós vamos assistir E você vai assistir pelo menos na internet? Pois é, a Mery ligou pra mim hoje Ela tá toda animada pra assistir a coma Aff, é maravilha Ó minha blusa, ó Lenta e linda E sol? Tem luz? Pois é Porque a luz não tá muito É, não tem luz É, não tem luz É o colar que você fez Ó, talvez aqui Ó Esse colar aqui que você fez É vermelho Não sei se dá pra ver daí Pois é Hoje tá quentinho aqui, sabe? Não tá fazendo muito frio, não A gente ainda vai pra piscina, sabe? A gente vai começar aí Aí a gente vai assim bem Duas ou três vezes por semana Pra fazer exercício Mas tá deixando Se a gente tá deixando Só a Mara e a Mônica ficar de férias Pra gente ir pra piscina Os meus cabelos Tá vendo meus cabelos? Tão escuros Tô gostando Tá melhor do que quando tava lá no Brasil E a minha blusa, ó Dá pra ver bem Ela é rosezinha Com esses bordados coloridos E nas costas? É bordado Tem uma Na costa também Ela me deu uma amarelinha também Mangas compridas Eu gostei Uma amarelinha clara Bicho fininha Dá pra usar no Brasil Essas blusas, sabia? Elas não são quentes não São só mangas compridas Mas não são quentes não Tem uma verde tão linda Tem uma verde Tem duas verdes São duas verdes Uma verde clara Outra verde mais escuro Aí tem mais outras Pois é A amarela já tá comprando as coisinhas Pra me levar pro Brasil Pra dar As lembrancinhas, sabe? Que ela costuma comprar A gente tá sempre saindo Pois é Pois é Tá gostando dos meus cabelos Tão escuro Não tá aparecendo aquele Claro Quando aquela parte Tiver preta em cima Tão feio Agora não Tá toda uma cor Ele continua escuro Porque quando eu pintava Aí com poucos dias Ele ficava Moldava de cor Mas agora não E daí você tá saindo sempre Tá batalhando atrás de emprego Deus te dê boa sorte Tu encontra um emprego Perto de casa, né? Que trabalho só na semana, né? Que bom Deus te proteja, minha filha Tá, tá Um beijo Tchau Bye, bye A imagem tá meio escura, né? É, falta luz aqui É, porque tá faltando luz Sim, veja aí a minha blusa Bonita Que a Mara comprou pra mim Lá no Almas Bonita? Pois é Eu gostei muito Gostei muito Sexta-feira a gente vai lá de novo Olha, a gente tá sempre indo pra uma feira de sexta-feira à noite É tão legal A gente leva comida E lá tem conjunto, música ao vivo É tanta gente, é tão animada, divertida Nós temos saído muito, sabe? Eu tenho que sair de ter um monte